Clãzinho Minx Se quiser corresponder Basta só querer Que eu vou correndo só pra te ver Eu sou louca por você É paixão mais que querer Se quiser corresponder Basta só querer Que eu vou correndo só pra te ver Meu amor, não se vá Eu estou a te esperar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Meu amor, não se vá Eu estou a te esperar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Olhei nos teus olhos E me apaixonei Tua boca macia Eu muito beijei Fiquei louca por você Tente me entender Lá, 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 lá Se quiser corresponder Basta só querer Que eu vou correndo só pra te ver Eu sou louca por você É paixão mais que querer Lá, 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 lá Se quiser corresponder Basta só querer Que eu vou correndo só pra te ver Meu amor, não se vá Eu estou a te esperar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Meu amor, não se vá Eu estou a te esperar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Meu amor, não se vá Eu estou a te esperar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Meu amor, não se vá Eu estou a te esperar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Meu amor, quero estar Sempre ao teu lado a te amar Foi o vento de amor que sofrou E nós dois e você se fez minha mulher Mas o tempo passou Depois tudo mudou em você Nosso sonho de amor De repente acabou Resta em mim Só a solidão Que é difícil esquecer Que vivi com você Meu amor, meu amor Muitos anos fiquei a teu lado Pensei que a paixão Nunca fosse acabar Mas sozinho eu estou Reforçando esse amor Eu hoje vou me libertar Vou sair, vou dançar Vou curtir, namorar E quem sabe outro amor encontrar Vou pedir pro DJ Toca outra canção Guanabara achou meu coração Guanabara eu vou 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 DJ Lãozinho, que tá tocando Quando me sinto só, te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, vou pro outro mundo Outra constelação, não dá pra explicar Ao ver você chegando, qual a sensação? A gente não precisa tá colados pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante Um pro outro, o quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Te vivo Chama-se, morais e companhia 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 Quis te amar De todo jeito Salve Vim pra dançar A noite inteira Salve Tupinambá O treme e terra Tocando pra gente A nossa canção Eu sou teu fã Eu sou teu fã Fã de verdade Vou declarar Tudo o que sinto Saudades no ar Lembranças de sempre E trazem pra gente Muita recordação Tupinambá Tupinambá Tocando pra mim Tocando pra mim Hoje eu quero recordar Falar solteira E danço pra você Sou muito apaixonado Love Faz o que meu love Love, love Quis te amar Tupinambá De todo jeito Vim pra dançar A noite inteira Tupinambá O treme e terra Tocando pra gente A nossa canção Banda Mega Pop Show Eu só choro Sem você na cama O quarto é frio E lembro de você A flor do jardim Já no chão Já não sente amor É o fim Vou sofrer sozinha Vou chorar Nada Que bom tempo Vai apagar Peço perdão A noite escura Não vai embora Que eu não sei viver Ah, eu não sei amar Que você me fez Foi me acostumada Em nós assim Por isso volta Você levanta mal Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar Assim Só como um rio Que sempre deságua O teu mar O teu mar Só como um rio Que sempre deságua O teu mar A flor A flor Vamos fugir Vamos fugir Na espaço Na nave do amor Vai recolar Vai recolar De tibetinho Em nossa Em nossa cama Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir DJ Carlinhos DJ Carlinhos A comandar Mas de tibetinho Sucesso Cabuleira Mas de tia DJ Lanzinho Carlinhos Carlinhos Guerra A marca do brega Tudo era belo Era lindo Se você pensasse Tudo era lindo Era belo Se você voltasse Penseza Pense bem Nas coisas Que a gente viveu Só deixou Uma carga E nela Palavra Adeus Sabendo Que eu sou Apaixonado Por você Salve Sabendo Que eu faço Impossível Pra te ter Salve O vento vai me levar Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar O vento vai me levar Vou voar Viajar E onde te encontrar Vou amar Te buscar Tudo era belo Era lindo Se você pensasse Tudo era lindo Era belo Se você pensasse Volta a ser Desse desafio se tem mais coisas que a gente viveu Só deixou uma carta e nela a palavra adeus Sabendo que eu sou apaixonado por você Sabendo que eu faço o impossível pra te ver O vento vai me levar Vou voar, viajar E onde te encontrar Vou amar, te buscar O vento vai me levar Vou voar, viajar E onde te encontrar Vou amar, te buscar O vento vai me levar Eu preciso encontrar alguém Que me faça de vez te esquecer Pois já não quero lembrar E você foi o grande amor da minha vida Preciso convencer meu coração E o que passou ficou pra trás Sei foi bonito demais Entre nós Mas agora já não existe mais nada Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito E no meu coração Todos os caminhos que eu vou Me levo sempre em sua direção Tento controlar a minha emoção Mas me sinto igual Criança nos seus braços Dizem que na vida tudo passa Então por que esse amor não quer passar Será que o outro alguém vai fazer A saudade que eu sinto de você se acabar Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito E no meu coração Eu já tentei te esquecer Eu sigo aqui Apesar dos seus erros O seu passado escuro Sempre estou junto a ti Vivo assim Bem colado em seu rosto Meu amor é tão grande Ele não pode morrer Tenho chorado tanto Mas que o céu com lágrimas De amor Tenho chegado ao fundo Tantas vezes lutando Nesse amor Amor incondicional Vivo amor tão real Que não julga Que sonha Que sofre Perdoa o amor de verdas Amor incondicional Vivo amor tão real Que não espera O tempo Que não tem horário O amor de verdas Manda Manda Fazer amor, feito louca Amor de adolescente, paixão louca e ardente Te deixo louco, passamos loucos Você é o meu prazer, caliente Tiro a roupa pra você, indecente Você queima feito fogo, eu derreto toda Te deixo louco, passamos loucos Você é meu sol, você me seduz Você me aquece de baixo do teu lençol Isso é bom demais A noite acontece, teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor é bom demais Teu corpo me fez descobrir A imagem do prazer, pensando em você Teu corpo me fez descobrir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Mas só um sonho acordei Hoje sou só um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você E assim é Me dei de sonho com você Não vou vencer a meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação Não vou vencer a meu coração Não vou vencer a meu coração Que já não me ama Mas que isso é ilusão Que tudo acabou Não quero acreditar Na separação Ai meu coração Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Sei que estão falando Das mentiras Tentar nos separar É covardia Não sabe o grande amor Eu sinto por você Ai meu bem querer Não vivo sem você Não vou vencer a meu coração Ainda tenho fé Na nossa relação Temos que lutar Por esse grande amor Que nos levará A reconciliação DJ Lãozinho Que tá tocando Cansei muito de esperar E você aqui Nada de chegar Oh my life Tanto tempo te esperei E você nem ligou Nem aí pra mim Oh my life Oh meu amor Me diga onde estás Quero saber Que eu vou te encontrar Baby vem me ver Não aguento mais A te esperar Chega logo pra me amar Porque a solidão Quer me matar Baby vem me ver Não aguento mais A te esperar O meu coração Sem você Bate forte Te esperar Gerson Tire 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 Bebê Deixa eu te mostrar Como eu posso te amar Quero estar Sempre ao seu lado Agora eu estou Apaixonado Por você Por você Hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Atirando o ombro, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido quando eu vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como minha carne anda fraca Nossa, sim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Eu fiz esta canção pra Juliana Meu coração, amor, obedeceu Pra tatuar no ego da minha alma Minha alma Minha paixão Me escreveu E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda como eu posso Descrevê-la Ela é mega pura, carinhosa Como aquela É fovosa essa menina É maneira Acende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco, louco de beijão Ah, como eu amo a Juliana Ah, como eu quero a Juliana Ah, como eu amo a Juliana Só como eu quero a Júlia É assim é, o DJ Lanzinho, Lanzinho, Lanzinho Calmo no chão Ei, você, outro lado do rádio Escuta essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha mar A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem em silêncio, às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma negrina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se o grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Outro lado do rádio Eu me lembro bem do tempo Em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura A gente só vivia abraçado Nosso amor ocupava espaço dobrado E a noite, que cama tão grande Se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia Cada coisa que eu dizia Era sempre que você queria ouvir Eu queria E em você dar assim eu pedi Tanto amor E tudo que o amor pode dar E sorria Se eu fosse também Ai eu não posso acreditar Que a gente já não tá mais Na paz e tu só for se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou